Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 22 de setembro, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não falará por si mesmo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosaoevangelho.com e ministeriofiel.com.br. E-books e artigos. E-books e artigos. É fora do primeiro lugar. E-books e artigos. E-books e artigos. E acasto... Obrigado.